E aí, galera! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Pra quem não sabe, meu nome é Diva Fernandes e eu estou aqui em Portugal. Gente, hoje eu quero falar uma coisa meio séria. É, meio séria, porque eu recebo muitas perguntas a respeito. Então, eu resolvi falar bem sério a respeito disso. Sobre o que é morar em Portugal? Eu recebo muitas perguntas e as pessoas sempre me perguntam. Eu quero morar em Portugal, mas eu tenho medo disso. Eu quero morar em Portugal, mas eu tenho medo daquilo. Eu quero morar em Portugal, mas eu não sei o que fazer sobre tal coisa. Então, eu vou falar de lascada pra vocês hoje uma coisa bem séria. Quem quer, quem quer morar em Portugal, venha pra Portugal. Quem quer? O que divide, o que deixa em questão vir ou não vir pra Portugal é o quanto você quer vir. Sabe? De repente, você quer, mas não sei bem se eu quero. Ou talvez eu queira. Sabe? Mas se você quer, quer mesmo vir pra Portugal, venha. Claro, agora é meio que impossível. Mas assim que essa situação se regularizar, vem. Sabe por quê? Porque eu vejo assim, muita gente falando aqui mesmo no YouTube. Olha, vem pra Portugal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é fácil, não é bem assim, não é não sei o que. Gente, sem essa, tá bom? Vocês vejam, vocês percebam que existem muitas pessoas brasileiras aqui em Portugal, aqui mesmo no YouTube. E essas pessoas são o quê? São pessoas de uma origem humilde. Não é nenhum ricaço, que esteja com muita grana, que vê muitas dessas pessoas do Brasil pra cá. Mas essas pessoas que estão falando aqui no YouTube, não são. É gente humilde, entendeu? Porque se não, não estariam aqui. Normalmente vocês apreciam onde as pessoas moram, vocês veem onde as pessoas estão. Principalmente quem é YouTube. Vocês veem isso. Vocês veem. Vocês conseguem analisar esse tipo de coisa. E esse pessoal veio. Veio. Eu vim. Aí, tem um ditado que eu conheço, que é assim. Se existe algo que uma pessoa já fez, tu pode fazer também. Então, eu acho que quem quer vir mesmo pra Portugal, tem que vir. Gente, não vão nessa, tá? De que, ai, tem o NIF. Eu tirei NIF também quando cheguei. Todo mundo que chegou aqui teve que tirar NIF e conseguiu. Pode chegar aqui em Portugal e me procurar, que eu vou dar um jeito. Quer me procurar no Instagram? Eu digo como se tira o NIF aqui em Portugal. Entendeu? Porque as coisas não são esse bicho de sete cabeças, não, viu? Todo mundo tá careca de saber. Isso todo mundo sabe. Porque se tem uma profissão legal, principalmente de uma graduação, de um mestrado, a probabilidade de chegar aqui e poder exercer o seu ofício é quase nula. Isso todo mundo sabe. Só que tem uma outra questão, gente. Agora, por exemplo, nesse momento, tá? A gente sabe que não tá vindo, o pessoal do Brasil não tá vindo pra cá, só vem com visto determinado. Eu já falei isso pra vocês. Eu vou colocar aqui o card do vídeo. Já falei isso pra vocês. Tem toda uma restrição. Não tá liberado total. Mas, aqui na Europa, as coisas já estão começando a ficar muito puxadas. Tipo, assim. Falta mão de obra. E a gente tá com uma escassez de mão de obra absurda. Quem pode? Olha só. Quem é serradeiro? Quem é soldador? Quem é pedreiro? Esse pessoal pode vir de olhos fechados pra cá. Que vão ganhar mais do que a média nacional. Isso eu já digo de cara, sabe? Digo e afiro. Pode vir. No entanto, tem muita indústria aqui. E a situação tá de um jeito que, por exemplo, te chamam pra uma indústria pra fazer determinada coisa que tu nunca fez na tua vida. E a maioria das pessoas nunca fizeram. Mas eles contratam mesmo assim. Porque não tem, não tem quem trabalhe, não tem um de obra. São empresas multinacionais que elas estão aqui em Portugal, mas elas estão na Alemanha, elas estão na Bélgica, elas estão em todo lugar. E a economia tá começando a já aquecer mesmo aqui na Europa, entendeu? Porque já a vacina tá bem avançada. Então a coisa tá começando a aquecer. Então, assim, ó. Uma coisa só que eu acho que a pessoa que quer vir pra Portugal precisa se preocupar bastante com o dinheiro que vai trazer. Sabe? Ai, tem que levar bastante dinheiro? Não tem que trazer bastante, tem que trazer o suficiente. Porque você sabe que vai vir, vai ter que alugar um quarto, ou dividir alguma coisa com alguém. Enfim, tem aqueles serviços que tu vai conseguir fazer sem ter a tua residência ainda, mas tu tem que correr pra tirar a residência. Isso é coisa que depois, quem vem, então, simplesmente vai me mandar alguma coisa pelo, alguma pergunta, alguma questão, pelo Insta, a gente vai trocando mensagem, e quem quer vir, vai vir. Ai, eu não vou incentivar o pessoal a vir. Eu vou, eu incentivo. Quem tá com vontade, quem quer mesmo vir. Agora, ó, gente, seguinte, não é vir pra Portugal, é vir pra Portugal, morar e trabalhar. Porque, claro, aqui, trabalho. Só que eu acho que é melhor a gente ter um trabalho duro pra fazer do que a gente não ter trabalho. Pensei nisso. Então, quem tá querendo vir, quem tem certeza, eu quero vir, venha, venha. Esse monte de gente veio e conseguiu ficar. Por que que tu, que queres vir, não vai conseguir? Aí, claro, depois, é aquele problema todo, o pessoal meio que se apavorou, muita gente voltou. Mas, galera, dá mesmo, sabe? Sem bobagem, sem frescura mesmo. E depois, pra orientar vocês em tudo, sabe? Ah, porque eu preciso tirar NIF? Ok, vamos resolver o teu NIF. Vamos resolver todos os problemas, entendeu? Pra não ficar, ah, porque é difícil isso, é difícil aquilo. Quem quiser uma resposta, quer fazer uma pergunta, faz aí no Insta mesmo que eu respondo, sabe? É lá, ó, diva__ccf, tá? Tem aqui na capinha do meu vídeo, diva__ccf. Então, assim, ó, quem tá querendo vir pra Portugal pra trabalhar, vem. Não empurre mais, sabe? Não empurra, não empurra, não empurra, tá? Aqui tem trabalho, mas tem trabalho. Quem tá disposto a trabalhar, não tem medo de trabalhar, venha mesmo, tá bom? E eu tô aqui pra dar maior força pra quem quer vir pra cá, tá bom? Então, hoje era isso. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto